Novena em honra à gravidez de Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria Virgem Imaculada, porta do céu e causa da nossa alegria, respondendo com generosidade ao anúncio do arcanjo São Gabriel, vós pudestes dar curso ao plano de Deus para a minha salvação. Vós fostes, pela providência Santíssima desde toda a eternidade, constituída a morada digna do Filho de Deus encarnado, pelo vosso sim e fidelidade ao Pai Celeste, o Espírito Santo, desceu em vosso ventre Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eis que desejando que o Filho de Deus que quis nascer em vós, nasça também em meu coração e conceda-me o perdão de meus pecados. Prostro-me aos vossos pés e vos imploro, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis alcançar-me do vosso Filho, a graça que tanto necessito. Faça seu pedido. Ouvi minha súplica, ó Virgem Santíssima, vós que perante o trono da graça sois a onipotência suplicante, enquanto vou meditando com reverência e filial afeto todos os momentos de dor e de alegria, de desolação e de providência que vos acompanharam, em vossa bendita e singular gestação, na qual trouxestes em vosso ventre por nove meses o Filho do Deus Altíssimo. Amém. Nove Avemarias, em honra de cada um dos nove meses em que Jesus esteve no ventre de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita seja a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejam a santa gravidez e a imaculada conceição da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Terminamos o centésimo quadragésimo terceiro dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.